Olha como é diferente, ó. Deixa eu ver, posso pegar aqui um rocambole. Rocambole... Não, não vou querer rocambole. Olha aqui, ó. Almôndega bovina, prontinha. A exclusividade da Sedanus. Não, esse aqui, ó. Esse aqui é bala. Olha aqui, ó. Caiô! Nas Sedanus aqui me explica o que é isso aqui. Kibizinho prontinho. Pronto, pronto, pronto. Prontinho pro consumo. Pra você que gosta de uma comida árabe, um aperitivo prontinho e fácil, venha pra Sedanus, prove o nosso kibizinho, ele pode ser consumido cru, assado, frito, muito versátil, Márcio. Sim, eu já vi o pessoal fazendo aí nas padarias, fazem aqueles bolinhos com queijo dentro, com gorgonzola. Mas olha aqui, ó. Prontinho, embaladinho. Tá pronto. É um diferencial que tem aqui na Sedanus. Com o telefone... 3268-5727. Excelência em carnes. Sedanus.